E atenção você que está sempre preocupado em ajudar as causas nobres da cidade. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, lançou uma promoção para ajudar a manter suas atividades. Haverá o sorteio de um carro zero quilômetro. A APAI de Votuporanga possui 150 alunos e uma despesa mensal de 110 mil reais. Apesar das subvenções recebidas do governo do município, o dinheiro nem sempre é suficiente. Por conta disso, a escola conta com a colaboração da população. Para ajudar a cobrir os gastos, a entidade lançou a campanha Tem Uma Atitude Especial, que vai sortear este carro zero quilômetro no dia 29 de novembro. Ele foi doado por pessoas da comunidade. Cada número custa 15 reais e o sorteio será na própria escola. O carro é um carro lindo, é um carro cobiçado. Nós tivemos a alegria de conseguir este carro de tanta qualidade para fazer a promoção. E realmente tem sido um atrativo. Ele praticamente se vende sozinho, né? E nós estamos aí na campanha acreditando que ela vai ser um sucesso absoluto. A presidente diz que espera vender os 20 mil cupons que foram confeccionados. Para isso, ela conta com a colaboração de todos. Temos vários pontos de vendas fixos aqui na PAI, através do 34268490. Nós temos também, no Garimpo, que está vendendo os cupons para a gente, o Camilo Joias e a Fiat Camilo. Por enquanto, esses pontos fixos. Mas nós temos 110 pais de alunos que estão também comercializando, 48 funcionários e 43 pessoas da diretoria. É muita gente vendendo, acho que está fácil comprar. Mas telefona do 34268490 que a gente envia o cupom. E00? Tchau. Tchau. Obrigado.